Na case de hoje, o Papa Francisco concentrou sua meditação na viagem apostólica que acabou de realizar aos Emirados Árabes Unidos. O Santo Padre também dirigiu um convite de oração aos imigrantes do Haiti, vítimas do naufrágio que ocorreu perto das Bahamas. Em seu discurso, Francisco relatou que sua viagem apostólica aos Emirados Árabes foi curta, mas de fundamental importância, e se remeteu a um encontro com líderes muçulmanos no Egito, em 2017, que foi um marco. O Santo Padre afirmou que esta viagem escreveu uma nova página na história do diálogo entre o cristianismo e o islamismo, com o compromisso de promover a paz no mundo. O Santo Padre disse que muitas vezes, durante a viagem, pensou em São Francisco de Assis, pois o Santo ajudou a manter o coração no Evangelho e no amor de Jesus Cristo, especialmente pelos mais pobres, as vítimas de injustiças, guerras e miséria. Francisco destacou que o diálogo entre o cristianismo e o islamismo são fatores decisivos para a paz. O Papa agradeceu as autoridades dos Emirados Árabes Unidos pela acolhida. Ressaltou que o país cresceu muito nas últimas décadas e tornou-se uma ponte entre o Oriente e o Ocidente, um oásis multiétnico e multireligioso, e, portanto, um lugar adequado para promover a cultura do encontro. Também incendeu a sua gratidão aos sacerdotes religiosos e leigos, que animam a presença cristã naquela terra. Após as conversações privadas, o ponto culminante da jornada foi o encontro interreligioso no memorial do fundador dos Emirados Árabes. O Santo Padre assinou um documento sobre a fraternidade humana, que afirma a comum vocação de todos os homens e mulheres de serem irmãos e filhos de Deus. Na última terça-feira, Francisco relatou que teve a oportunidade de se encontrar com a representação da comunidade católica e que, em seguida, celebrou a Eucaristia no estádio da cidade, anunciando o Evangelho das Bem-Aventuranças. Na celebração, contou com a presença dos patriarcas e acebispos presentes e juntos rezaram pela paz e justiça, com especial intenção no Oriente Médio e no Ieme. No final da catequese, Santo Padre recordou que, no último sábado, perto do arquipélago das Bahamas, um barco afundou com dezenas de imigrantes a bordo, vindos do Haiti, todos à procura de esperança e um futuro de paz. Francisco expressou sua consolação às famílias, que sofrem a perda, e ao povo haitiano, afetado por essa nova tragédia. Francisco expressou sua consolação às famílias, que espere a perda, e ao povo haitiano, afeta, e ao povo haitiano, afeta. Francisco expressou sua consolação às famílias, afeta, e ao povo haitiano, afeta, e ao povo haitiano com a perda, e ao povo haitiano, afeta. Música